Música Eu sou grata, 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 grata Morindo, morindo Quando eu te vejo a dole, eu sou grata Eu sou grata, só grata Todas as manhãs quando eu acordo e estou igual a janela Fico à espera para me ver passar a minha noela Qualquer dia aceita-me, sei como é que ia tentar Oh, será o louco se esconde atrás deste teu olhar Oh, será o louco se esconde atrás deste teu olhar Murilo, Murilo Meu coração bate, 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 bate que eu vou gostar Murilo, Murilo Só me eu te vai, que o meu coração aceitará Hey! Quero que você se esconde atrás dele, vem aqui na roupa! Morilo, Murilo Meu coração bate, bate, bate que eu vou ficar Morilo, Murilo Quero que você se esconde atrás dele, vem aqui na roupa! Morilo, Murilo Meu coração bate, bate, bate que eu vou ficar Morilo, Murilo Quero que você se esconde atrás dele, vem aqui na roupa!